Fala grande, é o Clófio Mivrova Luxo, estamos em mais um vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre os restores dos Gold's Revival que tá pra sair aí mais pra frente, então deixa o seu like, se inscreva no canal se você está inscrito e bora pro vídeo E o restorque dos Cavaleiros de Ouro, dos 9 Cavaleiros de Ouro, que vocês estão vendo na imagem aí Provento vai sair junto com o Aldebaran Revival, né, o Aldebaran Revival lançou, então já vai estar disponíveis essas peças aí nas lojas da Tamachi Story, tá, então tem lá nos Estados Unidos, tem no Japão, então vai conseguir ver esses itens aí Eu tô usando aqui fotos da minha coleção, tá, dos Cavaleiros de Ouro e tudo, que melhor do que eu ficar caçando a internet, então já tem aqui Certo? E cara, esse restorque é muito importante porque pra quem tá começando a colecionar agora sabe que o sonho é ter os Cavaleiros de Ouro, não é só o seu signo, então já vai atrás dos Cavaleiros de Ouro já que temos itens que custam R$3.000, R$2.000, né, como o próprio Aioria, que custa em torno de R$2.000, a figura de cara o Chaka, como vai ter edição de 20 anos, não vai ter restorque dele, vai ter uma nova edição comemorativa de 20 anos ótimo, o Camus deu uma subida, agora vai cair com esse restorque o próprio Saga, que é uma figura de cara, até mais cara do que a Aioria, quase, já achei até R$3.000 vai ter uma queda no preço, isso é importante, tem muita gente que tá reclamando ah, podia continuar com outros itens e não sei o que, papapá, cara restorque não atrapalha em nada o calendário de lançamento da Bandai então no ano vai ficar 9 meses ali com um item lançando por mês vai ser tudo num mês só, por um lado é ruim, né, porque vai ser tudo num mês só então pra quem vai começar os 12, vai ter uma certa trabalheira e, mas pra quem tá faltando um ou outro, é tranquilo mas acredito que esse restorque aí vai durar um bom tempo, né o negócio é pegar os mais raros, né, que são o Saga e o Aioria então, pra quem tá começando a colecionar agora e quer os golds não tá afim de pegar usado ou simplesmente tá difícil de achar principalmente o Saga e o Aioria são difíceis de achar na versão versões, sendo a primeira versão, quando a versão revival usado foca nesses dois, tá, porque esses dois aí, pra assumir, vai ser rápido vai ser muito rápido e o Shaka são de 20 anos também, pra quem não tem, foca neles porque eu acho importante pegar ele, tá, então foca nos três o Shaka são de 20 anos, que vai sair em julho e também o Aioria e o Saga é estoque Bruno, onde, como que eu vou conseguir isso? cara, você vai conseguir importando, né, não temos informações se vai vir pro Brasil, no lojo nacional, não temos informações disso, né provavelmente são itens exclusivos da loja da Tamashi Store lojas da Tamashi Oficial lá fora então, pra quem mora no Japão, vai lá na loja da Tamashi Store pegou, beleza, até nos Estados Unidos também tem a Tamashi Store vai lá, pegou então vai ser mais fácil mas você vai conseguir achar aí, pelo AliExpress alguns vendedores que importam, vão conseguir pegar então, vai conseguir trazer, certo? óbvio que tem um pouco de dificuldade em questão de imposto frete, vai demorar um pouco mais, etc mas, vai conseguir pegar então, a minha dica aqui, pra você que tá começando é focar no Shaka, edição de 20 anos pega ele, pega e o Aioria de Leão também porque foi um dos primeiros que saiu, né foi ele, o Mu foi ele, o Aioria e o Saga foi um dos primeiros a sair a versão Revival então, tem que focar nele no Aioria e também no Saga porque Saga é Saga Saga, meu filho quando sai Saga, ele esgota rápido e fica raro então, Aioria, Saga e o Shaka, edição de 20 anos é o que você tem que focar no momento beleza? tem alguma dica pra quem pra quem que eu tenho que pegar? pega com o Helifab, com o Fmi vou deixar o link aqui embaixo pra vocês entrarem em contato com ele pra saber um pouco mais o tempo desse restock o Fábio consegue pegar eu tô sempre pegando peça com ele e tal então, vale a pena tá pegando o Figurus com ele portando minha tenda tá chegando aí se Deus quiser já já tá aqui mas, foquem nesses três aí o Shaka, edição de 20 anos o Saga e o Aioria Revival versão restock vai sair em agosto se não me engano após o lançamento do Aldebaran de Touro Revival beleza? deixa o seu like se inscreve no canal se você não é inscrito comente aí se você vai pegar vai aproveitar esse restock se não vai se vai descansar o bolso dá pra descansar o bolso também pra quem já tem os 12 até tanta versão tanta primeira versão quanto essa Revival pra quem já tem vai ficar de boa vai dar pra descansar tranquilamente os bolsos beleza? fui! Tchau! 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 Tchau!